Bom dia pessoal, meu nome é Ademilson e hoje estou aqui para começar mais um vídeo Hoje o vídeo é incrível pessoal, hoje o dia eu estou aqui no sítio e vou estar lançando mais um vídeo para vocês Hoje eu quero ensinar vocês como está fazendo a estaquia da tangerina pessoal Um método simples, fácil, que você pode fazer na sua casa e ter resultado Só basta você botar em prática tudo que a gente vai passar A gente quer ensinar vocês do jeito mais rápido e mais breve possível Por isso que é importante que você assista o vídeo até o final para que você entenda todo o conteúdo Não inventa de pular porque assim você acaba perdendo partes que podem ser essenciais Beleza? Se você já gostou da chamada do vídeo, dá o like para fortalecer o canal Se puder se inscrever, também vai ajudar muito E se você quiser fazer parte do nosso grupo no Facebook, se inscreve lá, Orte e Prativo Beleza? Vem comigo Então vamos lá A planta que eu quero estar mostrando a vocês é essa Essa planta aqui é uma planta que já está bastante desenvolvida Mas foi feita pelo mesmo método que nós vamos estar passando para vocês É uma planta que já está produzindo Você pode ver aqui, já está com fruto Um cheiro muito agradável Uma folha que tem um cheiro bastante atraente Docicado Bem legal mesmo, está num vaso de aproximadamente 30 litros Está bem legal, essa terra está adubada, eu adubei E é bem simples Que a gente vai produzir nesse método que a gente vai estar passando para vocês Beleza? Então vamos agora para o próximo passo Nesse próximo passo aqui nós temos uma planta Enraizada Enraizada A parte de baixo você já viu A parte de cima Você pode ver que é uma planta que está bem satisfeita Bastante verde Não tem pragas, não tem nada Que está com um arranjamento bem legal Então você pode tentar ver aqui Atrás da planta você pode ver Bem legal mesmo Vale muito a pena Você tem que ter cuidado Porque a planta Ela contém espinhos Então não seria legal aí Que você venha se furar Mais pra frente existe uma técnica Que você pode fazer Porque a planta não produza mais espinhos Que eu vou estar ensinando a vocês Mas no caso aqui agora A gente vai ensinar Como fazer uma muda como essa Beleza? Qual a genética que a planta tem original Se depois você quiser tirar os espinhos Você pode deixar um comentário aí Eu quero aprender Que eu vou estar fazendo esse vídeo Beleza? Então vamos agora para o tutorial Então vamos lá Aqui nós temos uma garrafa Uma garrafa de vinagre Vinagre comum Desse que tem aí no supermercado Que você usa na sua casa Eu tirei a embalagem Para não estar fazendo aí publicidade Se não o YouTube acaba aí Tirando aí a monetização do canal Entendendo que a gente está fazendo propaganda Então veja Você vai pegar vinagre Vinagre comum E em seguida você vai precisar de um copo com água Água pela metade Já é o suficiente Você vai colocar aqui dentro Uma colher de chá Dessa daqui Vou botar colocando aqui Pronto Isso já é o suficiente Não existe mais segredo A gente não coloca mais nada É só isso Em seguida você vai precisar do galho Esse galho aqui Gente É um galho Que ele está em uma fase De herbáceo Para lenhosa Não está muito fino Nem está bem muito grosso Pode estar deixando a brotação Não precisa raspar embaixo Como eu já disse em outro vídeo Que as raízes crescem por cima da casca E não na parte raspada Então você vai pegar Isso aqui E você vai estar colocando aqui dentro E você vai deixar aqui Por aproximadamente Uma hora a duas horas Esse é o tempo que a gente indica Para você fazer esse procedimento aí Para ser bem legal aí Você ter um desenvolvimento tranquilo Feito isso aqui Bora guardar aqui agora E bora falar do vaso com a terra Que também é essencial Para estar vindo funcionar aí E dar certo A sua estaquia Se você não utilizar também O vaso correto Nem a terra correta Pode não funcionar Então vamos agora Por outro passo Então nós temos aqui um vaso Esse vaso aqui É um vaso Que ele contém Terra vegetal Você pode comprar essa terra vegetal Junto com a areia de construção Para cada 500 gramas De terra Você vai colocar 100 de areia de construção Essa areia de construção Faz com que sua terra Não fique compactada Faz com que sua terra Fique sempre soltinha Só assim facilita A oxigenação da raiz E os crescimentos do broto Porque se a terra Está bem soltinha A raiz cresce mais Se desenvolve mais E a planta Que você está Fazendo esta aqui Também vai se desenvolver Mais rápido Então é importante Você saber disso Na hora que você faz Esse procedimento O vaso Pode ser um vaso Como esse De 5 litros No mínimo Faça furos embaixo Para dominar Da água Se você não fizer furos Deixar em cima Cheio de água E não tem Para onde a água passar O que é que vai acontecer Vai se afogar O seu galho E vai morrer Ela tem que estar Sempre molhada Mas nunca encharcada Então feito isso aqui O que é que você vai fazer Aqui agora Você vai pegar o vaso E o pote Que você deixou lá Preparando Vamos se pôr Que você passou 2 horas Você vai estar pegando Esse galho Você vai enfiar aqui Em seguida Você vai socar Vai deixar firme Não precisa regar Por que não precisa? Porque já está molhada a terra A terra Quando você for fazer Isso tem que estar já molhada Não pode deixar para molhar depois Tem que estar já molhada Então feito isso aqui Gente É bem simples Só você esperar Você deixa debaixo De uma frutífera Debaixo de uma hortaliça Está entendendo? Você pode estar deixando Embaixo de uma alpende Ela tem que ver a luz do dia Mas só não pode bater nela Nem chuva Todo dia você tem que vir Dar um olhar Para ver se a terra secou A terra não pode secar Por nenhum momento Tem que estar sempre molhada a terra Porque senão não vai funcionar Beleza? Então feito isso aí Gente É só guardar Evita também Estar tirando o vaso De um local para o outro Com frequência Você está aqui Aí tira daqui Já bota ali Depois tira de lá Já bota outro canto Você fazendo isso aí também Vai estar dando errado Não faça isso Senão todo o seu trabalho Que você fez Você pode perder Outra coisa que importa também Quando você for fazer Colocar o galho aqui na terra O importante é você deixar Uma folhinha assim Para você que está iniciando agora É porque você não corre o risco De colocar o galho De cabeça para baixo Muita gente comete esse erro E coloca o galho De cabeça para baixo E tem vezes que não vai funcionar Então você pode Estar deixando assim Se não tiver folhinha Você marca Entendendo? Não pode deixar a folha grande Porque senão Acaba secando o galho Beleza? Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus E até a próxima Vou estar deixando os links Nas descrições aí Venha fazer parte Do nosso grupo No Facebook Que é Orte Pro Tio Beleza? Fiquem com Deus E até a próxima